Apresentando o Fiat Palio, ano 2011, modelo 2012, na cor vermelha. Acabou com a pintura danificada, com riscos. Para-choque dianteiro, lado direito danificado. Retrovisor lado direito danificado. Campo da porta-mala, com ponta amassada. Lateral traseiro, lado esquerdo, com riscos. Porta traseira, lado esquerdo, com riscos. Porta dianteiro, lado esquerdo, com riscos. Paralamas dianteiro, com riscos. Paralama dianteiro, com riscos.